Na inquilitude de mais um pôr do sol Me lanço dançando, girando Na roda da transformação A marca do passo é metamorfose A luz do luar conduz a canção O gingado das folhas Me lança pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá E lá, e lá, e lá E lá, e lá, e lá E lá, e lá, e lá E lá, e lá E lá, e lá, e lá